Salve galera! Salve pessoal! Beleza? Joia! Ae galera! Temos ai ó, vamos descer a serrinha ai Da chapada diamantina, vamos deixar para trás a chapada diamantina ai galera Descer devagar que ta liso Ta liso que é um sabão galera, eu sempre digo Então se ela estiver na estrada e ela estiver brilhante assim Vocês tenham cuidado que ela ta lisa Escorrega que é um sabão galera Vocês já sabem, se vocês andam aberto, tiver chovendo E ela estiver brilhando, vocês sabem que ela ta lisa Desçam devagar e com cuidado galera Que é um perigo E pisem devagar no freio, bem negavado Aqui agora a gente desce a serra e A chapada diamantina fica para trás Olha quanta pedra caindo aqui Eita nóis! Se ela pega no meio dos pneus já era Tem que descer devagar e com cuidado galera Pista brilhante é um perigo Essa aqui ta escorregando com força Cê ta doido gente A primeira marcha retada ai galera Muito bem esses caras 70 e poucas toneladas Sobe de primeira marcha né Não tem como né Aí galera Eita é bonito né Eita que é bacana Olha só Que imagem legal Ficou legal Ficou legal assim Eita que ficou bacana Olha só que da hora Verda Beleai que nem eu to Não é aconselhado usar freio motor Nas curvas galera Na reta ai até deixa descer Mas nas curvas Ligo ele E uso somente o freio do pedal E aqui está muito liso Liso demais na conta Olha só pra isso Que sabão Não sabão isso aqui galera Olha lá reto Eu já aciono ele Mas nas curvas eu tenho medo Porque o freio motor Segura só o cavalo Não segura a carreta Então a carreta Continua empurrando ele Mas toda a serra Toda descida Sabendo descer ela Ela é perigosa que seja Ela não se torna tão perigosa Descendo devagar Respeitando os limites dela Show de rola Show de rola Show de rola Sabão O sapão, o sapãozão mesmo É um ator estranho É seco, chuva, lugar livre, tem que ter consciência Para não deixar a carreta atravessar e nem dar aérea Para não deixar a embalar muito O tio ele estava patinando Claro, é liso, os caras patinam mesmo A da direita dele lá está mais lisa que a do meio O meu vem deslizando para todo lado a carreta Muito óleo nessa pista aqui Pisa no freio aqui, a carreta vai para um lado, vai para o outro Meu Deus é pai Olha o cantinho do cuscuz Parece que eu estou descendo devagarinho Essa pista é pesada, é forte, galera E aí Está dando tchau, aí está a chapada de abatina galera, aí está ela Estão vendo aí, ali está chegando para trás da chapada de abatina Este jeito neste modelo galera, só né, não se vai, não se vai Tchau chapada, tchau chapada de abatina Olha, vai carregar para todo lado, não pisar no freio, assim, não, meu Deus do céu Esse cara quer correr no lugar liso desse aqui, Deus é Pai Chuva, todo cuidado é pouco galera, cristaliza então nesse quadro Vou deixar ele descer um pouquinho mais Senta a doida que dá medo na gente galera Essas pistas lisas, muito malável Até para pisar no frente tem medo Agora acabou a serra, vamos tomar na maciota aqui Está chovendo, a fria é fraquinha, gostosa Agora vamos só administrar Agora aqui acabou um pouco a subida e descida, mas é um chatão E aí E aí E aí Lichamos a chapada de Amantina pra trás, galera. Agora aqui é mais tranquilo o negócio. Lichita lisa a pista, mas não tem mais descidão, subidão, mais subidinha, mais suave agora. Não faz tanto medo, galera. Oxe, que marido arda. Bom voado, queimada nova. O alvo está alagado, gente. Ah, não. Escrema molão. Escrema molão, bem grandão. Vamos lá. 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 E aí, na Máciatita E aí, eu digo, com chuva, todo o cuidado é pouco Vocês devem ter tomado essa carreta aí Esse pedaço dela pra em cima, não só o tranchão É, não vou mesmo, é um granelheiro, gente Será que era um baú? Não aprendei de chicago, se era um baú, se era um granelheiro Acho que era um granelheiro O que deu aqui, será? Ah, uma árvore caída Que medo É, esse aqui tá levando a carreta aí E o bicho na preta tá levando o cavalo É, um granelheiro, gente É, um granelheiro Um granelheiro É, um granelho É, um granelho É, um granelho Vamos ver carro. 470. Uma bruxa. Tem que se botar o nosso smartphone. Tem seguro, tem tudo, não dá nada. Mas foi feia a bagaceira, velho. Feia, feia, feia. Olha só que bagaceira, velho. É. Cê tá doido. Ninguém merece, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mas isso não é uma pista lisa, isso aqui é uma pista firme. Olha o asfalto moroso, agora se estiver brilhando, escuro, é liso, é um sábado. O restaurante central do bode, posso comer um bodinho, aqui é o lugar. O restaurante central do bode, pode comer um pouco, é um sábado, mas não é um sábado. O restaurante central do bode, pode comer um pouco, é um sábado, mas não é um sábado. O escravo, em vez de fazer parte por parte, fazendo e tirando, estragado e ajeitando, não. Tira tudo e larga assim, essas beiradinhas, é maravilhosa com estragadinha mesmo. Tira um bocado de trecho e larga aí a BR. Tô vendo nem máquina aqui perto, vai ter que estar arrumando, mas não quero arrancar e deixar, né. Tem que arrancar tudo que vem aqui, ó. Vai ficar mal, não, puxar esse espírito pra ficar estragando pneu. Vai ter um movimento de caminhão aqui agora, né. Tá mais tranquilão lá pra trás, né, gente. Tá vendo o movimento dos cargueiros. Uns 30 metros, 9 eixas. Não dá nada, não. Eita, nós. Tô com pressa, mas correr não vai resolver o problema. O negócio é nós tomar um cafezinho, quentinho, pra despertar o sono, galera. Esse jeito. Será que tá parecendo um queijo suíço, será que o marinho? Tô parecendo um queijo suíço, pessoal. Teste jeito e deste modelo, galera. Teste jeito e deste modelo, galera. Tá aí que estamos aí Fechamos a chapada diamantina Pra trás Agora vamos andar Deste jeito aqui Bem na maciota Tranquilote Não é pessoal Tem muita chuva pra vir ainda Vamos andando na maciota Então tá né galera Estamos aí então Fechando a chapada diamantina pra trás Agora vou andar nesses chapadão aqui Tá bom pessoal Ficar por aqui então Salve bem grande a todos aí Obrigado pela companhia Eu espero que vocês tenham gostado Curtindo a carona Vocês pegaram comigo aí Né Descemos ali a Serra Monedo Visa Mas dá tudo certo Tá bom galera Salve bem grande a todos Um grande abraço Até mais Vos Tchau Tchau Obrigado.